O que fizeram com esse filme? E aí pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds. Se você gosta de ler e costuma ler as legendas do vídeo que você assiste, então você já sabe que eu tô falando aqui de Convenção das Bruxas, o novo filme protagonizado por N. Hathaway. Menino, que filme é aquele? Primeiro vamos contar um pouquinho da história desse filme. É uma nova versão para um clássico dos cinemas, principalmente que eu já assisti milhões de vezes, passava toda tarde, durante todos os anos, principalmente perto dessa época de Halloween. Conta a história de uma convenção de uma união de bruxas que odeiam crianças e sentem cheio de cocô de cachorro quando estão perto de criança. Quanto mais limpa a criança, mais fedendo no nariz delas fica. E é aquela historinha pra você não aceitar doces de criança nem falar com estranhos, né? Ah, o resumo da obra é essa. Essa realidade que você escutou é minha avó querendo participar do vídeo, com toda certeza. Mas então, o filme ele foi refeito e tem algumas mudancinhas. Algumas mudancinhas? Não! Mudançonas! O filme tá totalmente assustador. Antigamente ele era assustador? Era. Mas era um ponto que era divertido também, era bem engraçado em certos momentos. A Anne Hattway faz o papel que foi da Angélica Houston, na versão anterior. E é muito assustador. Primeiro que ela é maravilhosa, ela é brilhante. A Angélica Houston tinha uma outra bruxa que fazia o papel da escudeira dela. A escudeira, a baba uva, puxar saco dela, né? É melhor dizer desse jeito. Mas, essa daqui a Anne Hattway não tem. Eu acho que nem precisa. Ela dá conta de tudo sozinha. A história é praticamente a mesma. Só que dessa vez, ao invés de dois, tem três ratos. E o final é totalmente inesperado. Eu que já conhecia a primeira história, já jurava, né? Que o filme ia ter umas diferencinhas. Mas, o enredo principal não ia ser mexido. Mas, foi mexido pelo Robert Zemmicks, né? Que é muito conhecido. Você pesquisa aí o nome do cara para você ter uma ideia do que ele já fez. Eu nem vou dizer. Eu quero que você mesmo tenha essa curiosidade. E é muito, muito, muito brilhante. Os efeitos especiais são maravilhosos. São incríveis. Incríveis. E eu gostei demais. Gostei demais. Saiu agora por conta do... Ei, o que é isso? Saiu agora por conta do Halloween. Né? E tem essa mensagem muito, muito louca. É muito verdadeira. E é muito necessária. De deixar as crianças aprenderem. Que não pode se falar com estranhos. Não pode receber doces de estranho. Nem nada desse tipo. São três ratinhos agora. Uma ratinha lá e tal. Mas, cara, o que eu tenho que dizer é que o final é muito, muito, muito surpreendente. Muito. Principalmente se você já assistiu a versão anterior como eu. E estava esperando uma coisa muito parecida. É isso. Vai lá assistir. Depois me conta. Ai, não esquece. Programa Robita Geek todo sábado. 11h40. TV Nova Nordeste. Lugar de nerd é lá. Ah, 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 ah.